Ô, Rose, a gente vai começar hoje aqui na nossa coluna trazendo a repercussão, o segundo momento, do que a gente adiantou ontem, né? Inclusive, com entrevista exclusiva com o governador Wilson Lima. O governador anunciou o tão esperado valor do Fundeb e foi realmente superior aos 10 mil reais, né? 12 mil reais, um pouquinho mais de 12 mil reais para quem trabalha 20 horas e para quem tem três cadeiras, por exemplo, até 37 mil reais. Um valor que mexeu muito com os profissionais da educação, não só os professores, mas os profissionais da educação. E mexeu também com o ânimo ali do governador Wilson Lima, que a gente sabe, né, que é um pré-candidato à reeleição. A gente tem que falar sobre isso, né, Rose? Como isso mexeu também com o governador e pré-candidato à reeleição, Wilson Lima, né? E parecia muito à vontade, tão feliz quanto os professores que estavam recebendo aí essa, vamos chamar assim, que é como eles estão chamando, essa bolada no final do ano. Receber 37 mil na atual circunstância, então, que o país vive, e uma classe como essa dos professores, dá um ânimo danado. Então, assim, o Wilson Lima, o governador, parecia realmente alguém que estava compartilhando deste ânimo, no sentido do que ele pode representar. atingiu uma classe tão numerosa, e não é só os professores, são porteiros, merendeiros, tem todo o Estado. Ele se animou com a vontade lá no palco, falava muito alto, dava ênfase em algumas coisas que ele estava anunciando, altos elogios, ele se chamou de novinho, fazendo essa comparação que as pessoas, geralmente, os políticos fazem como crítica, de inexperiência, dê para ele, e ele se vangorando. É o novinho que está pagando o Fundeb, o histórico mais alto da história, é o novinho que está fazendo a ligação Manaus-Bunacapuru. Então, assim, ele se exaltou bastante e aproveitou ali para fazer várias cutucadas, exatamente no senador Eduardo Braga, que ele vem cutucando com mais frequência, a gente tratou aqui de várias manifestações dele em relação ao senador Eduardo Braga, essa foi mais uma. Ele diz que é um tempo ruim, da arrogância, ele dá as palavras que, geralmente, as pessoas costumam impregnar na imagem do Eduardo Braga, para fazer ironias e dizer que esse tempo passou e que ele é o novo tempo, dizendo que ele é um tempo bom, né, dando palavras de alto elogio ali. Esse é o tom do governador Wilson Lima ontem para os professores, e apostando bastante nisso, né. Agora, essa movimentação, Rafael, de ataque, de críticas, ela também, ela sinaliza o que está acontecendo também nos bastidores e é o resultado, confirma, na minha opinião, o resultado das pesquisas que nós temos tido acesso, que o senador Eduardo Braga vinha numa ascendência, melhorando o seu desempenho nessas pesquisas, né. Então, por isso mesmo que a gente tratou no início da semana que ele é o seu pior inimigo, né, porque quando ele pega e se mete numa crise de imagem relacionada ao que ele fez com a ministra, Flávia Arruda, ele criou um problema para ele mesmo no momento em que ele vinha numa ascendência e deu uma munição enorme aí para os adversários dele.